Nós estamos participando da Semana de Vela e Ilha Bela Hoje, nós estamos praticamente no quarto dia Onde o vento tem sido o maior desafiador Para os 130 barcos participantes desse mega evento nacional e internacional E hoje, principalmente, nós fizemos uma matéria especial Para alguns dos tripulantes do Itajaí-Seritim O Itajaí-Seritim é o barco que representa a cidade de Itajaí E um projeto idealizado pelo Alexandre dos Santos Nós entrevistamos alguns tripulantes E se não, assim, um novo vislumbre para o mundo náutico em que Itajaí começa a viver E mais ainda agora, sabendo que Itajaí vai ser pela terceira vez A regata Volvo Show Race Conta as entrevistas que fizemos com alguns dos tripulantes do Itajaí-Seritim A partir de agora Leila Bela falou o repórter Adilson Pacheco para o Regata News Leila Bela falou o repórter Adilson Pacheco para o Regata News.com.br Leila Bela falou o repórter Adilson Pacheco para o Regata News Leila Bela falou o repórter Adilson Pacheco para o Regata News